Música Ei, Sensei, como são meus movimentos? Perfeito, certo? Você passa por agora, apenas. Ah, sua gravação é muito difícil, Kakashi, Sensei. É para o melhor no seu caso. Não se preocupe, Sensei. Em uma verdadeira luta, é quando eu brilho. Não importa o quanto grande a missão, não é um grande problema. Bem, você está com a sua coragem, Jôni. Eu lhe darei. De qualquer forma, não faça nada para malar a missão, né? Certo! Música Música Descubra as coisas e ir! Em seus sonhos, Jôni! Eu gostaria de evitar a matem, mas nada contra o medo como um motivador. Não pode ser ajudado. Prepare yourself! Música 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 O que é isso? 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 O que... O que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? Pessoal, você mora? O que é isso? Quem está lá? O que é toda a raça? Ah, então você é o Tomasaburo. Por que você parou, hein? Por que você parou? Eu deveria ter sabido que seria isso. Você está barrigando o fogo errado. Como eu deveria fazer isso sem ingredientes? Você não consegue os ingredientes. Por que não? Uma montanha onde eu coloco. O Tomasaburo se tornou uma avena para os rúfios. Não importa se cumprem ingredientes. Eles exporam dinheiro apenas para visitar a montanha. Eu não vou levar meu dinheiro com esses crooks. Hum, entendi. Então isso explica isso. Ok, deixa eu lhe cair para você. Espere, Ed. Conta-me em dois. O que você está fazendo aqui? Eu sou um grande fã do Tomasaburo, na verdade. Eu tomo a perfeição pessoalmente. Então eu comecei a minha própria procura. Depois eu ouvi você e o CandiMaker falando. Ok, então nós vamos pôr os caras ruins. Eu vou mostrar para eles o que acontece quando eles falam com a comida! Dizendo me aqui. Tudo bem. Tudo bem! Até agora eu me lembro desse lado. Eu vou pegar alguém. Ele vai pegar algumas coisas. Não é preciso que você compartilhar. Eu posso ver alguém... Mas me lembro. Não há uma coisa que me reflete. Tem alguém. Você pode me digitar. Eu não sei a pena. Tem uma coisa que eu estabelecer. Eu como o Deathala. Eu preciso um comparative. É um episódio que você possa enfrentar. Eu sempre que estou dar. Você pode poderia ganhar. O que é nosso território? E aí, garoto, se você quiser passar por aqui, você tem que pagar uma taxa. Ah-ha! Então você é o poteco que o Candy Maker estava falando. Claro, nós pagaremos sua taxa, sem problemas! Você quer que seja em pincelos? Ou você quer que seja em pincelos? O que você disse? Os pequenos pincelos pensam que você pode mexer com adultos? E aí... A Bíblia é tão fome! Não é um mal, Joko, eu acho que você ganha! Eles estão saindo! Vamos lá, eles rápido, Naruto! Certo! Onde eles foram? Meu Deus, estou cansada. Estou muito com medo de caminhar mais. Vamos esquecerem eles e procurarem a planta de honeydew primeiro. Bem, a missão é voltar ao Tama Saburo. Saia, Choji! Eles estão voltando! E eles trouxeram companhia! O que vocês acham? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.